Bom dia, amores da minha vida, tudo bom com vocês? E é quarta-feira, dia 7 de dezembro, amores da minha vida, estão curiosos? Hum, sei, recebi perguntas lá no canal, recebi perguntas no Face, no Inbox, recebi perguntas no WhatsApp, ai meu Deus, vou responder um pouco, hein? Calma lá, aperta, mas não aperta muito não, hein? Mas eu vou começar o programa assim, em cima do meu sofá, sabe por quê? Tem que viver, tem que aproveitar, porque depois isso aqui vai tudo embora Sou maluca! E a gente vai começar o programa de hoje, sabe como? Parabenizando a... Ah, ela faz aniversário amanhã A Darcy Barreto faz aniversário amanhã, dia 8 de dezembro, na quinta-feira Pera aí, sabe da onde? São Carlos, interior de São Paulo Darcy, muitas felicidades, muitos anos de vida A Filozinha aqui te deseja, ó, o melhor que essa vida pode oferecer Muitos e muitos, muitos beijos pra você da Filozinha aqui, ok? A gente tem essa aniversariante aí, gente Ai meu Deus do céu! Teve algumas perguntas que eu tive que, ó, dar uma selecionada Porque teve algumas perguntas, gente, meio picantes, sabe? Aí não deu pra responder, mas a Filozinha selecionou com muito carinho E nós vamos ter aqui no Coisas de Filó Muitas perguntas e respostas pra vocês Porque a Filozinha conta tudo pra vocês, gente É mesmo, Filó? É! Então hoje o programa se chama Pergunta... Vocês me perguntam e a Filozinha aqui responde Então perguntas e respostas, ok? Vamos à primeira? Ai, deixa eu respirar fundo Filó... Ah, calma aí, calma aí Um juramento Filó promete e jura falar somente a verdade Vamos abrir a caixa preta da Filó? Diz que todo mundo tem uma caixa preta, gente Eu vou abrir pra vocês a minha, tá bom? Bora lá! Filó, sabe quem que pergunta? A Sandra Brito de Campo Grande Filó, quantos anos você tem? Por que que você não gosta de falar a idade, hein? Que mal tem! A Filozinha aqui tem 3.9, 39 anos Muito bem vividos E eu estou muito feliz esperando Chegar lá Eu quero me ver com 50 anos Hã? Quero ver Eu quero tirar a foto e falar assim Ai, meu Deus Agora eu sou 50 anos Com muito orgulho Olha, Sandra Eu tenho 39 anos Vamos pra segunda pergunta A Carla de Campo Grande Pergunta Filó Esse bumbum aqui é seu? É, gente Esse bumbum é meu Eu não tenho silicone no bumbum Eu tenho prótese só no seio, tá bom? Que eu coloquei que eu queria uns melões maiorzinhos Tal, tal, tal Empinadinhos Eu só tenho prótese no seio Esse filó... Aqui, ó Ó, o bumbum aqui é da Filozinha Tá bom, Carla? Vamos pra próxima pergunta Quem pergunta é a Kelly Cristina Filó, o que você faz nos finais de semana Quando você não está gravando? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Como é que a gente se diverte, né? Porque este final de semana é muita diversão Muita música, amigos Bom papo, boa risada Mas o que a Filozinha aqui faz Eu trabalho com o meu marido Meu marido trabalha com música É dos Meninos de Goiás E a gente viaja muito E leva muita alegria pra esse país É um show, ó Sertanejo dançante maravilhoso E eles fazem muitas pessoas felizes E a Filozinha aqui também Eu encontro muitos fãs por aí Tiro foto com os amigos Artista com os fãs Eu amo estar com vocês Então, minha flor A gente trabalha muito Por isso que a Filó, ó Só posta segunda, quarta e sexta E agora eu estou vindo com os extras aí Né? Um gestro, um gestro De vez em quando vocês vão ser surpreendidos Com um vídeo novo, ok? Ah, que legal Não é verdade? E a Eliane de Arasatuba pergunta Filó, você é a favor das cirurgias plásticas? Claro, gente Depende do bolso de cada um Mas eu não sou a favor Super a favor Você tem que fazer com que você se sinta bem Se sinta feliz E mesmo aquelas pessoas que não tem condições Pra fazer cirurgia plástica A Filó está aqui, ó Com dicas maravilhosas Pra você emagrecer Se exercitando e fazendo seus chás Ai, meu Deus Quem disse que não tem jeito? Pra tudo tem jeito, meus amores Aí a Daniele pergunta assim A Daniele pergunta não Ela dá uma sugestão Filó, coloca nos teus Coloca coisas dos seus bastidores Sempre dos seus erros Vocês gostaram, né? Eu também Vou colocar sempre Viu, Daniele, minha flor? Muito obrigada O Irón César Gente, o Irón César É um cantor aqui de Goiânia Ele sempre me acompanha Sempre muito carinhoso comigo Ele pergunta Dá uma dica, Filó Por que você não faz um vídeo Falando sobre plantas milagrosas, Irón? Boa dica, hein? Eu vou fazer Porque realmente As coisas naturais Operam milagres na vida da pessoa Um beijo carinhoso da Filó Pra você, Irón A Edna Monzani Pergunta Filó, por que você não dá Algumas dicas de moda pra gente? Gostaram aqui? Ah, sabe o que eu vou dar? Edna, uma boa ideia Obrigada, viu, meu amor? A Ana Paula pergunta Filó Por que você não faz um vídeo Sobre batons? Eu amo esse batom vermelho E eu também amo Passar batom vermelho Sabe o que eu gosto mesmo? Eu solto com o bico vermelho Mas sabe o que é? Meu marido ama de paixão Ana, boa dica, tá bom? Viviane Anastácio Pergunta Filó O que eu devo fazer Pra acabar com a vontade Que eu tenho de comer doce? Ai, Viviane Isso aí é a bala do crime, hein? Ai, todo mundo tem, gente Sabe que dica que eu dou? Coloca uma fruta na boca Eu como muita fruta Deixa aquela mexinha na geladeira Deixa um pedacinho de melancia Porque as frutas também contêm açúcar E acabam dando A sensação de saciedade pra gente Ok? Valmira Santos pergunta Filó, você faz academia Pra ter esse corpão? Valmira, minha linda Obrigada pelo corpão Faço sim, gente A gente brinca muito Mas a Filó aqui Faz pilates Faz zumba Faz musculação Faz maitai A Filózinha aqui Faz muita coisa Eu sou ligada no 220 E ó Fica parada não Malha muito A Nicole de Nicole Aparecida de São Paulo Nicole, beijos Filó, manda uma dica Pra manter o bronzeado A Nicole, sua linda Eu tenho uma dica Sabe o que você faz? Toma bastante suco de cenoura Com beterraba Laranja também Ajuda a gente a manter Uma cor de pele Ó Limpa Muito limpinha Uma cor linda E é bom pra unha Pros cabelos Enfim A Edna Monzani Filó Pergunta A Edna Monzani pergunta Filó, o que você mais gosta De fazer no seu dia a dia E o que você mais gosta De comer Minha florzinha Edna O que eu faço no meu dia a dia? Filho Casa Escola Mas assim Olha Deus abençoando sempre O que eu mais tenho tido Prazer Hoje De verdade É ir lá E ó Responder a todos vocês Me comunicar com vocês Gente Que delícia Que é esse trend No Youtube Eu adorei E olha Posso falar um negócio Pra vocês Eu quero ficar velhinha Fazendo vídeo Pra vocês Assim ó Até meus cabelinhos Muito branquinhos Branquinhos E vocês A gente se correspondendo Se falando Eu amo Responder a vocês A Edna Monzani Também pergunta Filó Como é o seu dia a dia? É isso daí Edna Que eu falei Fazendo a alegria De vocês E a minha também Respondendo a vocês Hoje vocês fazem parte Da minha rotina A Regina Lima Pergunta Filó Você já usou Retinol na sua pele? Já minha flor E eu gostei muito E faz muito bem É muito benéfico Pra pele Tá? Tem gente que não gosta Tem alguns dermatologistas Que indicam outras coisas Mas pra mim Sempre fez muito bem Tá bom? A Cleide Cordeiro Do Diamante Uma das minhas patrocinadoras Da joalheria Cleide Minha flor linda Ela pergunta assim Filó O que você faz Pra não perder Esse bom humor? Gente do céu É a gente que trabalha isso Se você acordar Olha aqui ó Dever todo mundo deve Você fala assim ó Gente Eu devo Não nego E pago quando puder Isso aí não pode tirar o sono não gente Olha Depois do que aconteceu No nosso governo Todo mundo deve Ai Filó Tô com uma doença Pede a Deus Que ele opera milagres Não tem porquê Um motivo Por que você ficar triste Até a vizinha Eu já falei no outro vídeo Que você Pede a Deus Pra ela botar no caminhão E ir embora Prepara um bom caminhão Pra mudança dela Não é verdade? Então não existe tristeza Não deixa ela bater na sua porta Levanta o saco De a poeira Meu bem Que bom é viver A Cléssia Cristina Fala Filó Quem te filma? Gente Pode falar Quem te filma? Meu marido Meu my love Ele é meu maior fã Eu admiro o trabalho dele Porque ele canta É um dos melhores segudeiros do Brasil E ele admira o meu trabalho Como youtuber Isso é uma troca Muito boa Muito prazerosa Tá bom? É meu maridão Tá bom? A Leidiane De aula e flama Leidiane Beijo pra aula e flama Dessa família maravilhosa Que o meu sogro também conheceu Minha sogra Olha Eu amo vocês Uma recuperação aí Pro seu papaizão Um beijo Ela pergunta assim Pra mamãe também Filó Quem é o teu cinegrafista? Cheguei a engasgar E que te ajuda a fazer Essas trapalhadas todas Ah Leidiane Mas você conhece É o que dirigiu Fusca da sua mãe Ah é o Johnny Meu amor É meu marido Tá bom? A gente faz isso Com muito prazer Pra vocês E a gente quer ficar Velhinho fazendo isso A Sueli Rios Pergunta Filó Você tem quantos filhos? Olha gente Eu tenho três filhos Porque nossa Filó Três filhos É um de sete Uma de quatorze E uma de vinte Linda Sabe por que? Meus pais foram morar Lá no céu E aí ficou uma irmã Linda pra mim Então é minha filha Gente Porque olha Minha mãe teve ela Pedi titiquinho Eu ajudei ela Criar ela Então é minha filhota Do coração também Tá bom? Eu tenho três filhos Um de sete Uma de quatorze E uma de vinte Tá bom? Que são só bênçãos Na minha vida A Adriana Moraes Lá de pontinha Do coxo Camapuã Adriana Manda um beijo Pro seu aparecido Um beijo Pra Dona Maria Que foi um casal maravilhoso Que eu conheci Na cidade de Barretos E diz Que eles são pessoas Especiais na minha vida E você também Tá bom minha flor? Obrigada pelo carinho Que você tem comigo No canal E eu fiquei muito feliz Da sua pergunta Filó O que você faz Nas horas vagas? O que eu faço? Amo a minha família Amo vocês Amo em primeiro lugar Deus que tem abençoado Todos vocês na minha vida E eu só tenho a agradecer Aí eu quero falar o seguinte Que hoje Eu selecionei 17 perguntas Certo? E respondi Pode mandar mais Que a Filó vai anotando E sempre vai ter Um programa De perguntas e respostas Sem medo de ser feliz Você pergunta Até a Filó responde tudo E aí o beijo hoje Gente Vai pra filha da Cida Jennifer Vitória Que mora em Macaíba A Vanessa Souza Pra Angélica Pérez De Paraíba Beijo linda Beijo Sirlene Beijo Sirlene Cristina dos Santos Bahia Diana Oliveira E Itabira Minas Gerais Carla Leal Joinville Santa Catarina Sueli Para o seu filho Henrique De Goianésia Pará Beijo Henrique Seu lindo Pra Letícia Maria De Toritama Pra Jéssica Galvão Beijo Jéssica Rosângela De Cascavel Paraná Eric Renan E Pedro Rian Filhos da Valmira De Açailândia Beijos queridos Pra Jennifer Filha da Maria Beijo filha Linda Jennifer Da Maria Macaíba É a ação de Macaíba Rio Grande do Norte Beijo Rio Grande do Norte Gente Que prazer Estar aqui com vocês Que prazer Que essa filózinha Tenha aqui de responder E me dedicar a vocês Ó Até sexta Eu amo vocês E olha Não se esqueça Like, like, like Bem no começo do vídeo Se não esquece Não ajuda a filózinha Se inscreva no canal E ó Eu amo vocês